Fala pessoal por aqui, Joutor Ivan, pessoal, infelizmente não deu de fazer essa live antes, né, ou essa gravação antes do concurso de Santarém, não deu, mas estamos aqui, Pactify tá se ajeitando, beleza? Pessoal, o seguinte aí, Pactify Informação Treinamento de Consultoria, ela está com um projeto que é, a sua aprovação na nossa missão, passar nos concursos públicos a nível regional, a nível de estado do Pará, pessoal, aqueles concursos que vão lhe dar apoio para o seu concurso que você quer, para aquele seu concurso que você queira, ou o concurso para você dar uma estabilizada na sua vida, beleza? Isso é importante, tranquilo? E aqui nós temos o concurso de Santarém, que infelizmente encerrou as inscrições ontem, né? E, inclusive, já teve até algumas erratas, esse edital está quase erratas, beleza? Tranquilo? Mas esse concurso apresenta quase 1.500 vagas, beleza, pessoal? Então, é um concurso importante. Uma das cidades mais importantes do estado do Pará é o concurso para a cidade de Santarém, então não tem como não falar nessa cidade, assim como foi o Itucruz, Paralpebas, concurso para Marabá, então a gente vai analisar, fazer um raio-x do edital para quê? Para você... Ah, eu vou ler o edital, às vezes tem algumas coisas descomplicadas a nível local e você quer saber desse concurso e tal, entendeu? Então, nós estamos aqui para poder desenrolar essa guerra e vamos para cima. Esse concurso, a banca é a nossa querida Ivin, Instituto Vicente Nelson, que ele está ganhando muitos editais de processo para concurso público na região. Pessoal, fica de olho que vai ter o concurso público para redenção. Nós já estamos equipando, inclusive, tem umas vagas até para bombeiro civil, muitas vagas para bombeiro civil, fica de olho, beleza? E aí, Ivin, Redenção, olha, Redenção apontando o concurso público para bombeiro civil, vamos ter o preparatório. E aqui nesse concurso para Santarém, nós temos um preparatório, vamos ter o preparatório, a Impact Firefighter preparatório para técnico de enfermagem. Então, vamos para cima, beleza? Tranquilo. Então, está aqui o edital do concurso público de Santarém, edital 001. Já tem retificado, depois da errata, o nosso Instituto Vicente Nelson. Tranquilo. Então, o importante desse edital, vamos lá. E aí, foi o primeiro edital e tal, papá. E aí, fala sobre o Instituto Vicente Nelson de Teresina Piauí. Ele já está aqui fazendo concurso há muito tempo aqui na região. Eu venho acompanhando os concursos da região. Os concursos da região, pessoal, são cíclicos. O que é isso? O que é um concurso cíclico? São temporadas de concurso. O Estado do Pará sempre tem concurso, sempre tem concurso. Você, técnico de enfermagem, técnico de trabalho, vai ter um concurso para a sua área. Você só tem que esperar, estudar a sua área, fazer o concurso e ir lá e vencer. Vamos para cima. Tranquilo, pessoal? Então, esses concursos da região local, eles são dessa forma. Aqui no Estado do Pará. Já abri isso para vocês. Aqui é a página da inscrição. Aqui é a página da inscrição. Aqui fala sobre o período do edital, né? Aqui. Olha o tanto de vaga, pessoal. Tanto para nível fundamental, médio ou para nível superior, 1.457 vagas. Muita vaga, pessoal. Muita vaga. Beleza? Algumas vagas estão aqui, nesse edital, está dividido por secretarias, e aí por secretarias e níveis, né? O fundamental, médio e superior. Então, vamos dar uma olhada aqui, que é para não perder tempo. Então, só para vocês entenderem aqui como é que são os quadros. Aqui para frente tem um monte de quadros, né? Então, é o código do concurso, o cargo do concurso, o requisito mínimo do concurso, as vagas, vencimento base, 1.320. Pessoal, é o seguinte, no concurso público eu aprendi o seguinte. É, principalmente o concurso de cidade, ele coloca o quê? Ele coloca lá um valor, um valor base. Ó, o nome, ó, vencimento base. Inclusive, é um conceito que a gente, se é vencimento, ele é base, ou é base do vencimento, né? Tem uma ideia sobre isso aí. E aqui vai ser o horário das provas, beleza? E aqui o que acontece? Nós temos cada de reserva para esse concurso. Exemplo, o agente de trânsito, que é para dar a Secretaria Municipal, são 20 vagas total, ampla concorrência e tem 4 para cota, né? E tal, beleza. E aí tem 10 vagas cada de reserva. Pessoal, vocês têm cada de reserva porque ele vai chamar. Então, para com a tua graça, é 30 vagas aqui, a gente vai para cima e vamos para cima, beleza? O concurso de agente de trânsito, ele tem uma peculiaridade, ele tem fases, porque ele tem... Quando vem o concurso de agente de trânsito, ele tem a prova objetiva, prova física, prova psicotécnica, médica e análise de... Análise que são as certidões, né? Vocês dão da Justiça Federal e tal, papapá, ele tem esses... Estou falando que os outros não têm, mas eu estou falando que o agente de trânsito, ele tem essa pegada. Assim como o agente de trânsito, a gente vai fazer um sobre guarda municipal também, agente de trânsito, guarda municipal, polícia militar, polícia bombeiro, esses são... Lá para a Segurança Pública, ele tem essas fases de testes físicos, né? Inclusive, uma peculiaridade que apareceu agora foi na Defesa Civil do Paralpevas, que tem TAF lá, o agente de defesa civil nível 1 e nível 2, ele tem TAF, teste de abertidão física para o cargo, beleza? Então, vai ter também. Então, o Secretário Municipal de Mobilidade de Trânsito, o agente de trânsito, né, pessoal, ele é, sino médio, carteira AB, né? Aí ele botou ali comprovação de abertidão física e mental, justamente o teste de abertidão física, e o curso e a aprovação. Quer dizer que tu não está... Tu passou no concurso, passou em todas as fases, tu tem que ser aprovado no curso de formação de fiscalização de trânsito, vai ter um curso. Isso é... Essa pegada em todo concurso de trânsito, ele é assim, você que gosta dessa área do trânsito e tal, é... Você gosta? Vamos para cima. Trabalha por escala. É bom demais, viu, pessoal? Vamos para cima. Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós temos aqui, agente de fiscalização, vigilância sanitária. Oito vagas, sendo quatro, cada reserva, doze no total. Aqui as provas são pela manhã, tá bom, pessoal? É... Quando ele fala manhã, quer dizer... A gente vai ver lá na frente. Não esquece, não. A gente vai pegar as partes principais, não adianta aquela enchimento lá e tal, não adianta. Você que depois quiser pegar, pega de tal, leica ou devagar, na manhã, vê qual é o seu carro, qual é o melhor, que jeito vai ser, que maneira. Ou então, comenta aí embaixo. E aí, professor, estou com a dúvida e tal. Pode comentar, deixe que a gente desenrola e a gente vai socializar essa situação. Aí embaixo, pessoal, coloca aí. Quem está afim? Quem é que vai fazer esse concurso? Já põe aí embaixo para nós e vamos para cima. Beleza. Olha, Tecfermagem, nós temos o quê? A zona urbana de Santarém e as duas regiões. Regiões dos rios e a região do Planalto. Sendo que a zona urbana, em todos... Todo edital, ele apresenta maiores vagas, tá bom? Então, pessoal, 60 vagas total e 30 vagas para cadar de reserva. Dá um total de 90 vagas para Tecfermagem na zona urbana. Aqui, Tecfermagem, região de rios, 20 vagas, sendo 10 cadar de reserva. E o Tecfermagem, região do Planalto, 8 vagas, sendo 4 vagas para cadar de reserva. Então, se a gente somar, dá 88 vagas... 88 vagas só para Tecfermagem. Sendo 44, cadar de reserva, 100 e quanto? 88 mais 44? Hein? 88 mais 44? 12 vai 1? 132 vagas para esse concurso de Tecfermagem. É muita vaga para Tecfermagem. Beleza, pessoal? Tranquilo. Isso aqui, pessoal, fica de olho. Sobre o salário, é bom vocês irem lá no Portal da Transparência, dar uma olhada no salário lá no Portal da Transparência. Beleza? Tec Saúde Bocal, 30 vagas, sendo 15 cadar de reserva, 45 no total. O concurso vai ser pela manhã. E aqui, nível superior, aqui na Secretaria de Saúde, nós temos a assistência social, 4 vagas e 15 cadar de reserva. Nossa, muito cadar de reserva aqui, né? Vai ser social. E vai ser à tarde, a prova, dia 14. Uma é dia 21, uma é dia 14. São provas diferentes, tá bom? Lá, vamos ver aqui, 21 também, tá? Beleza, 14. Continuando, vai ter biólogo para o concurso da Secretaria, sendo 2 e 1 cadar de reserva, né? Concurso à tarde. Educador físico na Secretaria de Saúde. Importante isso, muito bom, gostei. 8, sendo 4 cadar de reserva, 12 no total. O concurso vai ser à tarde. Enfermeiro, região urbana, sempre maiores vagas, né, pessoal? 67 e 33 cadar de reserva. Total de quanto? 7, 100 vagas, né? Para a zona urbana. Concurso vai ser à tarde. Enfermeiro na região dos rios, 20. 10 cadar de reserva, 30. E a prova vai ser à tarde também. Todos são à tarde, né, aqui. Enfermeiro na região do Planalto, 8 e 4, sendo 12 no total. Prova à tarde. Farmacêutico, 3 vagas, 1 cadar de reserva. Fonoaudiólogo, 2 vagas e 1 cadar de reserva. Não fala qual é a região, então entende-se que é zona urbana, né? Médico, zona urbana, 24 vagas, sendo 12 cadar de reserva, né? Região dos rios, 4, 2 cadar de reserva, né? Concurso todo é à tarde aqui, né? Médico na região do Planalto, 4 e 2 cadar de reserva. Odontólogo, é o dentista. Na zona urbana, vou ver como é que está o vídeo aqui. É, beleza, fechou. Pessoal aí, dá uma compartilhada, vamos para cima. Então, vamos lá, deixa eu ver. Peraí, deixa eu mandar aqui. Tá, beleza, odontólogo, 18 e 9 cadar de reserva à tarde. Rios, região dos rios, 4 e 2 cadar de reserva. Odontólogo, região do Planalto, 8 e 4 cadar de reserva. Psicólogo, 3 e 1 cadar de reserva. Terapia ocupacional, 2 e 1 cadar de reserva, né? E veterinário, 5 e 2 cadastro de reserva. Isso foi a Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação, né? Os cargos de nível fundamental. As provas vão ser dia 14 de manhã, beleza? Servente na região... Aí a região dos rios, ela é subdividida. Na região ANS, TJS, ANA, LGE e VZA. Essas regiões, pessoal, que mora lá, pessoal, que tem lá, analisa melhor, vê quais são essas regiões aí. Ou que também pode estar no edital, beleza, pessoal? E aí eu penso que são muitas regiões, né? Aqui, região do Eixo Forte, região de Planalto, 1 na 1, 1 na 2, 1 na 3, né? Beleza, isso é o servente. E aí nós temos, na primeira região dos rios, na região ANS, 8 vagas, sendo 1, 2 cadar de reserva. Aí na região dos rios, TJS, 6, 3 cadar de reserva. Na ANA, rios, 2, 1 cadar de reserva. LGE, rios, 11 e 5 cadar de reserva. Na região do VZA, que parece mais várzea, né? Luzio, 7, 3 cadar de reserva. Eixo Forte, 4, 2 cadar de reserva. Na BR-163, no Planalto, né? 2, 1 cadar de reserva. E na 1 na 1, 5 e 3 cadar de reserva. 1 na 2, 2 e 1 cadar de reserva. 1 na 3, 2 e 1 cadar de reserva. Beleza? Zona Urbana, gente, Zona Urbana, bateu o record, hein? Zona Urbana, 248 vagas, sendo 124 cadar de reserva. Muita vaga, né? Para esse concurso. Para servente, ó, 248, mais 124. 4, 2, vai 1, 4, 5, 6, 7, 7, 372 vagas. Ai, é vaga, hein, pessoal? Para cima, vaga, é vaga, é vaga, é vaga. Beleza, cargo técnico, né? Condutor de embarcações. Nós temos o condutor de embarcação e auxiliar de embarcação, né? Auxiliar de embarcação. Auxiliar do condutor de embarcação, quer dizer. São concursos que vão ser do dia 21 de manhã, tá? Esses de técnico aqui, ó. De manhã. Sendo que são divididas na região ANS Rios, LGR Rios e VZA Rios, também aqui, mesma coisa. Sendo esse aqui, 4 vagas e 2 vagas cadar de reserva. Condutor aqui, 2 vagas e 1 cadar de reserva. 6 vagas e 1 cadar de reserva. Aqui, o condutor de embarcação na região de Vaza. Auxiliar, A e Z, 4 vagas e 2 cadar de reserva. LGR, 2 e 1 cadar de reserva. Região de Vaza, 6 e 3 cadar de reserva. Beleza? Aí, agora, vamos para agente operacional motorista de ônibus, né? Nós temos várias regiões aqui, vamos lá. Inclusive, zona urbana é o maior número de vagas. Vamos lá. Agente operacional motorista de ônibus. Eixo. Eixo forte. BR163. 1x1. 1x2. 1x3. E a zona urbana. O agente operacional são BR163. São 4 vagas e 2 cadar de reserva. 1x1. 3 e 1 cadar de reserva. 1x2. 2 e 1 cadar de reserva. 1x3. 3 e 1 cadar de reserva. Zona urbana, só 7. E 1 cadar de reserva. Aqui, o requisito, ele é o quê? Carteira D. E lembrando que lá o condutor e o auxiliado condutor de lancha, ele tem que ter a cadeneta de inscrição de registro, que é aquela lá, a habilitação para poder pilotar embarcações, né? Aquele nível de embarcações. Tá bom, pessoal? Técnico especialista em monitor de... O que é isso? Técnico especialista em monitor. Transporte escolar. Rapaz, o negócio aqui é chique, né? Ana, rios, LGR, rios, as regiões, né? Eixo forte, BR-163, 1x1, 1x2, 1x3 e zona urbana. Então, esse técnico aqui, ele vai ter que ter um curso específico na área de atuação. Beleza, que curso é esse, né? Vai ver se tem outra coisa. Não, tem carteira? Não. Pois é, vamos lá. O que é isso? Então, Ana 1, 3 e 1 cadar de reserva. Ana, não, LGR, rios, 4 e 2 cadar de reserva. Eixo forte, 4 e 2 cadar de reserva. BR-163, 4 e 2 cadar de reserva. 1x1, 3 e 1 cadar de reserva. 1x2, 2 e 1 cadar de reserva. 1x3, 3 e 1 cadar de reserva. E zona urbana, só 7 vaguinhas, 3 cadar de reserva. Então, beleza. Técnico especialista em informática aí para a Secretaria de Educação. Secretaria de Educação, 2, sendo 1 cadar de reserva, né? Na zona urbana. Na zona da AN Rios, TJ Rios, Ana Rios, LGR Rios, né? Ali já é o instrutor, técnico formato de instrutor. É instrutor também aqui embaixo, tá? Desculpa, tem instrutor. Planalto, 1x1, 1x2 e 1x3. E também zona urbana, que tem alguma coisa... Tem o quê? O cara tem que ter o curso de nível técnico oficial reconhecido pelo MEC. Mais curso de informática de carga horária de 300 horas a aula, viu, pessoal? É o técnico informática especialista em informática instrutor. Então, beleza. Olha, na zona da AN Rios... Não, desculpa, zona urbana... Não, ah, tá, beleza, desculpa. Não confundi. Pressão. Tem um concurso, pressão. Técnico especialista em informática. É um, que é 2 e 1 cadar de reserva. Ele tem que ter o curso técnico informática e curso na área até dos 490 horas aulas. Aí tem esse técnico especialista em informática, só que é instrutor, que é esse que eu falei aqui. Aí tem um monte de áreas. Que aí é o quê? 2, 1 cadar de reserva. Na zona do TJ Rios, só uma vaga. ANA Rios, só uma vaga. Na LGR Rios, 5 vagas e 2 cadar de reserva. Planalto, 4 e 2 cadar de reserva. BR-63, região dos Planaltos, né? 2 e 1 cadar de reserva. 1 na 1, 4 e 2 cadar de reserva. 1 na 2, 6 e 3 cadar de reserva. 1 na 3, 3 e 1 cadar de reserva. Você é da área que é técnico informática, né? E esse da zona urbana, são 9 vagas e sendo 4 cadar de reserva, 13 no total. Vamos para o próximo aqui. Técnico especialista em instrutoria de arte, artes visuais e dança da zona urbana. O cara tem que ter nível médio completo. Curso de capacitação profissional de 120 horas. Voltado para atividade desenvolvida, né? Tem esse aqui, né? Esse aqui é o de artes visuais, dança e teatro. 5, 2 cadar de reserva. Tem esse outro técnico, que é especialista em violão, flauta, doce, trombone, trompete, saxofone, percussão, canto coral, musicalização infantil, que ele tem que ter, além das coisas, tem que ter o nível. 120 horas de curso, são 10 vagas, sendo 5 cadar de reserva, no total 15. Agente administrativo para a Secretaria de Educação. Então, nós temos ele na região dos rios, 5 e 2 cadar de reserva. Agente administrativo, basta ter o ensino médio completo, tá? TJ Rios, sim, sendo só uma vaga. Agente administrativo LGR Rios, 7, sendo 3 cadar de reserva. Agente administrativo, a região do VZA Rios, sendo 4 e 2 cadar de reserva. Eixo forte, sendo apenas uma vaguinha. Agente administrativo BR-163, 2, sendo 1 cadar de reserva. 1 na 1, 3 e 2 cadar de reserva. 1 na 2, 2 e 1 cadar de reserva. 1 na 3, 3 e 1 cadar de reserva. E aí, com maiores vagas, que sempre tem um agente administrativo. A gente tem um preparatório para agente administrativo, porque a gente sempre tem esse concurso. Sendo 71 vagas, ou desculpa, 73 vagas, sendo 36 cadar de reserva. 9, 10, 109 vagas no total. Não é isso, pessoal? Vamos para cima. Tá, nível superior para a Secretaria de Educação. Nós temos em Sessão Social, 2 vagas. Aqui, lembrando que as provas são de manhã, né? Nível superior, as provas são dia 14 à tarde, beleza? Nutricionista, 2 cadar de reserva. Todos são o curso e o conselho de classe. Pedagogo, aí tem uma divisão, né? As provas também continuam na situação. Pedagogo, ele tem vários locais. Pedagogo, é prebou que o quadro ficou preenchido aqui. Então, pedagogo. ANS Rios, né? 3, sendo 1 cadar de reserva. TJS Rios, 2, sendo 1 cadar de reserva. ANA Rios, 1 cadar de reserva. ELEGE de Rios, 7, 3 cadar de reserva. VZA Rios, que é a região, né? 2, sendo 1 cadar de reserva. Pedagogo eixo forte, 2, sendo 1 cadar de reserva. BR-63, 2, sendo 1 cadar de reserva. 1 na 1, 2, sendo 1 cadar de reserva. 1 na 2, 3, sendo 1 cadar de reserva. 1 na 3, 2, sendo 1 cadar de reserva. E zona urbana, como sempre, detonando 24 vagas, sendo 12 cadar de reserva. 3, 3, 3, no total. Psicólogo, 2 vagas, sendo 1 cadar de reserva. Nível superior, área da docência, aqui dos professores, né? Vamos para cima. Professor de Ciências Físicas e Biologia, né, pessoal? O pessoal formado aqui, que eles gostam de licenciatura apenas em Ciências Físicas e Biologia, ou licenciatura em Ciências Naturais, né, com habilitação em Biologia, ou licenciatura em Ciências Naturais, com habilitação em Física, ou licenciatura em Ciências Naturais, habilitação em Química, ou licenciatura em Biologia, né? E tudo isso aí, eles compreendem essa situação. Então, nós temos vagas para NR-Rios, sendo 1 vaga apenas. LGR-Rios, 2 vagas. E VZA-Rios, 1 vaguinha. Aqui também, eixo forte, 1, apenas uma vaga só, que é a região do Plano Alto. 1 na 2, a região do Plano Alto, 2 vagas e 1 cadar de reserva. E professor de Ciências na zona urbana, nossa, 4 e 2 cadar de reserva. Professor de Ciências, geralmente, são pouca vaga, né? E professor de Educação Especial, 1 vaga na região do AN-Rios, né? Lembrando que a prova é 21 à tarde, nível superior para a Secretaria de Educação. TJS-Rios, nós temos 1 vaguinha. ANA-Rios, 1 vaga. LGR-Rios, 1 vaga. VZA-Rios, 1 vaga. Planalto, 1 vaga. BR-63, região do Planalto, 1 vaga. 1 na 1, região do Planalto, 1 vaga. 1 na 2, 1 na 3, tudo só 1 vaga. E zona urbana, 25 vagas, sempre detonando com 12, tá? 20, 37, beleza? Professor de Educação Física, região dos rios, ANS, 1 vaga. TJS-região dos rios, 1 vaga. ANA-Rios, 1 vaga. LGR-Rios, 2 vagas e 1 cadar de reserva. VZA-Rios, 1 vaga. Forte Planalto, 1 vaga. BR-Planalto, 1 vaga. 1 na 1, 1 vaga. 1 na 2, 1 vaga. Zona urbana, 3 vagas, sendo 1 cadastro de reserva. Professor de Educação Infantil, ele quer por quê? Por berçário, pré 1 e pré 2. Ele tem que ter licenciatura em pedagogia. Aqui, pessoal, ele pede o curso de Educação Física, tá? Licenciatura em Educação Física. Licenciatura em Educação Física. E o outro aqui, Educação Especial, ele tem que ser docência. Presta atenção. Ele vai ter que ter curso de superdocência, quer dizer que qualquer licenciatura, mais a pós-graduação em Educação Especial, pessoal. Esse é o ponto. É um dos pontos que tem que focar, né? Tá. Do berçário aqui, né? LGR, 2 vagas, sendo 1 cadastro de reserva. Eixo forte do plano alto, 8, do 4 cadastro de reserva. BR-63, plano alto, 17 vagas, sendo 8 cadastro de reserva. Aqui tudo pedagogo, pessoal. Pedagogo sempre tem muita vaga por nível de município, né? Um pedagogo é um cargo, é uma área importante para o município. 1 na 2, 4, sendo 2 cadastro de reserva. Zona urbana, 70 vagas para pedagogo, sendo 35 cadastro de reserva. Professor da Educação, só que aqui é o pré, 1, foi dividido, subdividido, né? 1 e 2. Zona urbana, 30, sendo 15 cadastro de reserva. Professor do Ensino de Arte, se a pessoa tem que ter necessidade, licenciatura em artes, coabilitação em música e ou licenciatura em música. Tá, eu sou músico aí, viu, pessoal? Só tem vagas no eixo forte e plano alto, uma vaga. 1 na 1, no plano alto, uma vaga. E na Zona Urbana, são 4 vagas, sendo 2 cadastro de reserva. Parece que eles vão montar uma banda, vai ser lindo lá em Santarém. Bom demais, hein, pessoal? Professor de Música aí, vai para cima, vai ser aí. Beleza? Professor de Ensino Fundamental, da 1º ao 5º ano. Eles subdividiram, né? Aqui também é licenciatura em pedagogia. O cara tem que ter licenciatura em pedagogia. Muitas vagas aqui, né? A região da Anne Hills, 20 vagas, sendo 10 cadastro de reserva. TJS Hills, 10 vagas, sendo 5 cadastro de reserva. Ana Hills, 6 vagas, sendo 3 cadastro de reserva. LGR Hills, são 29 vagas, sendo 14 cadastro de reserva. VZR Hills, são 15, sendo 7 cadastro de reserva. Eixo planalto, 9, sendo 4 cadastro de reserva. BR63, um plano alto, 9, sendo 4 cadastro de reserva. 1 na 1, 9, sendo 4 cadastro de reserva. 1 na 2, 9, sendo 4 cadastro de reserva. 1 na 3, 9, sendo 4, cada reserva. Zona urbana, destruindo, como sempre, 55, 127 vagas, cada reserva. Soma, joga assim, 5, 62, mais 82 vagas no total. Professor de Geo, o pessoal não sabe o seu formato de Geografia. Bacharel de Geografia, entrei também em Engenharia Civil, não tem nada a ver com a outra, mas aí tem as pós-graduações, mestranda, a gente vive estudando. Vamos para cima, Geografia, ela é bacana. Ana Rios, 3 vagas, sendo 1, cada de reserva. TJ Rios, 1 vaga. Ana Rios, 1 vaga. LGR Rios, cadê? 5 vagas, sendo 2, cada de reserva. Aqui, 2, cada de reserva. Eixo forte, 1, cada de reserva. 1 na 1, 1 vaga. 1 na 2, 1 vaga. Zona urbana, eu achei pouco, 8 vagas, sendo 4, cada de reserva. Professor de História, né? Ana Rios, 2 vagas, sendo 1, cada de reserva. TJ Rios, 1 vaga. Ana Rios, 1 vaga. Professor, 3 vagas, sendo 1, cada de reserva. 1 vaga. Eixo forte, 1 vaga. Planalto 1, 2 e 3. 1 vaga, 1 vaga. E no 3, tem 8 vagas, sendo 4, cada de reserva. 12 vagas no total. Professor de inglês. English. English. Vamos lá. Ana Rios, 1 vaga. Região TJS, 1 vaga. Região da Ana, 1 vaga. LGR, 1 vaga. VZA, 1 vaga. Eixo forte, 1 vaga. Ana 3, 1 vaga. E zona urbana, 5 vagas, 5 vagas, sendo 2, cada de reserva. 7 no total. Os maiores vagas, sempre a zona urbana. Professor de licenciatura, plena em português. Pessoal do português aí. Língua portuguesa tem muita vaga também. Assim como professor de matemática. Ana Rios, 4 vagas, sendo 5, cada de reserva. TJ Rio, 2 vagas, sendo 1, cada de reserva. Ana Rios, 1 vaga. LGR Rios, 12 vagas, sendo 6, cada de reserva. Com 6, cada de reserva. Vezes 5, 2, 7 no total. Eixo forte, 2, sendo 1, cada de reserva. 1, 1 vaga. 1 na 2. 1 vaga. 1 na 3. 1 vaga. Zona urbana, 8, sendo 14, cadastro de reserva. Vai dar de fazer corte aqui. Só dos professores, só de cada, de cada concurso. É bom, bizu, fazer um corte aqui. Ana Rios, 4 vagas, sendo 2, cada de reserva. TJ S Rio, 2 vagas, sendo 1, cada de reserva. Ana Rios, 1 vaga. LGR Rios, 5 vagas. Ah, de professor de matemática, tá? Sendo 2, cada de reserva. Professor aqui, 3 vagas, sendo 1, cada de reserva. Professor eixo forte, planalto, 1 vaga. BR63, 1 vaga. 1 na 1, 1 vaga. 1 a 2, 1 vaga. 1 a 3, 1 a 3, 1 vaga. Zona urbana, 8, vaga sendo 4, cadastro de reserva. Assim se encerra. A Secretaria de Educação, vamos para a Secretaria de Meio Ambiente. Biólogo de Teste aqui, 1 vaga só. As provas aqui, lembra que é 21 à tarde, aqui é a prova dia 14 à tarde. Engenharia ambiental, 1 vaga apenas, tá? Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Assistência Social está com muita vaga aqui, menino. 20 vagas sendo 10 cadastro de reserva. Psicólogo, 8 vagas sendo 4 cadastro de reserva. Tá bom? Aí ele fala aqui, siglas, né? Aí tem a situação das cotas, né? Quais são as regiões aí, ó. Ele fala sobre as regiões aqui, dos Bizu. Vázia, Lago Grande, Arapichuna, o Ana é Arapichuna, ANS é Arapiúnis, TJS é a região do Tapajós, Ana é a região do Arapichuna, LGR, Lago Grande, VZA é Vázia, não falei que é Vázia? Rio Grande, região do Planalto, C1 na 1 é Curuá 1 na 1, Curuá 1 na 2 e Curuá 1 na 3. Beleza, então, fechou. Aprendemos aqui as siglas, né? Que a gente estava discutindo. Tranquilo? Então, tá aí as vagas. Secretaria, assistência social, todas as secretarias, abrir inscrições. Beleza? A prova vai ter três etapas, né? A primeira etapa, a prova escrita, múltipla escolha, lembrando que essa múltipla escolha aqui da IVE é quatro, sendo eliminatório e classificatório. Pessoal, quando fala em eliminatório, quer dizer que tem alguns requisitos aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Segunda etapa é a prova discursiva, né? Para o cargo de quê? Pedagogo, todos os cargos do docente, que é eliminatório e classificatório, então ela vai fazer ponto na sua prova e eliminar também. E terceira fase, prova de títulos e é só para nível superior e ele é só classificatório, não eliminatório. Pós-graduação, mestrado, doutorado na área. Beleza? Tranquilo? Aqui temos anexos, é importante, você dá uma lida. cronogana, síndice do trabalho, modelo do currículo, aí a vida, ela deixa bem quebrada, os editais dela são grandes, os editais. Tá? E fala sobre quais são os requisitos para a investidura no cargo, né? Tem que ter o exame médico para a habilidade certa, tem que ter mais de 18 anos e tem todos os requisitos aqui. Beleza? Não tem nenhum que não fuja da realidade, tá? Normal de concurso público. Desculpa, então vamos para cá. Inscrições, infelizmente já acabou, né? As inscrições. E aí os valores das inscrições, meu nível superior foi R$100, R$80 para nível médio e técnico, R$70 para nível fundamental. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Vai ter o processo de homologação lá no site da Ivo, Instituto Vicente Nelson, toda essa situação. Quem é cadastro único, cadastro único lá na sociedade social, ele pode ter o seu, o seu, a sua isenção em concursos públicos. Quem é cadastro único pode fazer isso, pessoal. Então fica de olho no próximo concurso público que está aí. Beleza? Fica de olho aí que a gente sempre está postando sobre os concursos públicos que vão abrir, que vai abrir. Beleza? Falando disso, concurso de redenção, abrir 10 vagas, se você está sabendo, para Bombeiro Civil, a Impact Fire Formação Treinamento e Consultoria na sua nova missão que é o projeto A sua aprovação à nossa missão vai fazer um preparatório para esse concurso público de Bombeiro Civil. Vendo que a gente está desde 2017 o mercado de trabalho formando o Bombeiro Civil na região do Pará. Beleza? Vamos para cima. Inscrições para pessoas com deficiência dependem do lado do médico e tem a porcentagem que ele fala 10% das vagas existentes são para pessoas que têm, no caso, com deficiência. A PCD, pessoas com deficiência. Beleza? E vai falar quais são os tipos de deficiências. são deficiências físicas para falar, por exemplo, tetrapegia, para falar tudo isso aí. Deficiência auditiva e tem quais são os graus de deficiência auditiva dele. Visual e deficiência visual, mental e múltiplas são deficiências associadas. Beleza, pessoal? Vamos para cima. E o laudo médico tem que ter 12 meses e são específicos para o pessoal só para o PCD se atualizar. Vamos para cima. requisito especial. A pessoa lactante, a lactante, pessoas especiais, ela tem, ela tem, ela tem, ela pode, ela tem, né, essa situação da amamentação e tal. Então, isso aí também foi respeitado aqui nesse concurso. Requisito provável é dizer negros, 20%, né, para pessoas que se declaram negras, mas tem que se se provar. Tem a prova pessoal, isso é sério, pessoal negro tem que provar, tem toda uma, uma, uma análise sobre isso aí, tá bom? Beleza, vamos lá. Sobre a prova objetiva, se errou, nível superior, ele vai ser de conhecimento gerais, língua portuguesa e informática básica e o conhecimento específico, sendo 15, né, 15 questões de português com peso 1,5, então no total de pontos dá 22,5 pontos e informática básica são 10 questões pesadas aqui. A Empat Fari também tem um preparatório de informática básica, pessoal, tá saindo aí o nosso querido professor, sociólogo e engenheiro da computação, Brian, vai fazer esse preparatório para nós e destruir ele, vai, a informática básica vai ser com ele aqui na Empat Fari. Sua aprovação é a nossa missão. Vamos para cima. Tá contigo, Brian. Conhecimentos especiais, específicos, 25, aí depende do cargo, aí tem um peso maior, 62,5% e meio da prova, pontuação da prova, né, pessoal? Beleza, muito ponto aqui, teu específico. É bom que a pessoa que dá área vai, é a pessoa da área, né, beleza? Nível técnico também é dividido, língua portuguesa, informática básica, ah, sim, foi língua portuguesa aqui, nós temos a nossa querida professora Leidiane, Leidiane, tá, iniciando os processos de língua portuguesa, ela é enorme, então nós tomamos, futuramente, um preparatório de língua portuguesa e mais uns outros professores, professor Matos também, também ali, o pessoal, olha, o professor Matos, da ilha, viu, São Luís, desenrolado, vamos para cima, vamos para cima, 15, 15 questões, sendo peso 1,5%, informática básica, 10 questões, peso 1,5%, cada questão, e o conhecimento específico, o maior peso, que você consegue notar de 62,5%, tá, o nível fundamental só é língua portuguesa e matemática, 20,20, 40 questões, sendo todas 2,5%, 2,5%, então, o nível fundamental, vamos estudar o maior número de vacas são para justamente essas áreas, aí, matemática, nós temos o professor Bastos, né, professor Bastos, aí, de matemática, também está detonando, também tem os professores, aí, matemática básica, já está o preparatório, vou colocar aqui, preparatório de matemática, você está aqui, pode comprar o preparatório de matemática, baratinho, está lá de matemática, nós temos a matemática para o Enem e para concursos públicos, vamos para cima, pessoal, beleza, você, técnico de enfermagem, também, nós estamos preparando para o nosso professor doutor, M. Lima, ele é professor de ciências e biologia, especialista em gestão escolar, fisioterapeuta, né, tem, tem pós-graduação em atendimento à urgência e emergência, anos de formação na área e atuação, tanto na saúde, como na área do ensino, instrutor da Impact Fire e também mestrando em emergências médicas, ele está fazendo preparatório, terminando o preparatório para você, que é técnico de enfermagem que quer fazer esse concurso público, se prepare aqui com a Impact Fire, a sua aprovação é a nossa missão, vamos para cima. Então, beleza, 100 pontos. Então, prova objetiva, agora eu estou aqui, pessoal, os horários, importante, os horários da prova objetiva, nível fundamental, vai ser das 8 às 14, entendeu? Ó, presta atenção, está até ele grito, aqui ó, horários das provas objetivas, será das 8 às 11h30, para os cargos de nível fundamental, viu? Três horas e meia. Das 8 às 12, são para os cargos de nível médio, das 14 às 18, que é a tarde, nível superior, das 14 às 19, para cargos de docência e pedagogo, por quê? Porque tem a prova discursiva, discursiva, beleza? Por isso que tem essa hora a mais. Incluindo-se horário de realização da prova discursiva. Tranquilo? Então, fechou a situação aí, não se confunda, não se confunda sobre essas situações, tá bom? Tá, lá na prova, você tem que ir com o papel tudo impresso, tudo certinho, viu, pessoal? O portão, ele vai fechar, ele vai abrir, serão abertos, ele fala até o horário, 7h15, e fechado às 7h, 45, vai ser só meia hora ali, 15 minutos antes, e à tarde, 12h15, sendo fechado às 13h45, só meia hora ali, para você estar ali, você tem que ter preferência, tem que estar uma hora antes, sei lá, viu? Não, você vai dançar, que aí, aqui, ó, é 15 minutos antes, já está fechando o portão, olha, o pessoal costumado chegar a 8 horas, o pessoal costumado chegar a 14 horas, vai dançar, viu? Vai dançar, que vai dançar bonito, será excluído do concurso, aí fala sobre um monte de situações que desrespeitam e tal, né? Isso é o normal, vai lá e faça a tua, a tua prova, já foi falado, já, eu quero os, eliminação, pessoal, eliminação, prova, beleza, está aqui, é isso aqui, importante, cargo de nível, nível, é, cargo de nível médio, superior e docente, ele tem que obter, no mínimo, preste atenção, por isso que eu falei, eliminatório, né? 60% das questões de conhecimento gerais, então você tem que acertar 60% das questões de conhecimento gerais, beleza? É, quer dizer, que é na verdade, português, informática, aquilo ali você tem que acertar 60%, entendeu? Os conhecimentos específicos, você tem que acertar também 60%, então tem que ser 60%, se tu tiver mínimo daquilo ali, já está reprovado, beleza? Ele também não deve obter zero em conteúdo e disciplina da prova objetiva, não pode ter zero, por exemplo, ele acertou tudo de português, mas, zerou informática, então ele não pode ter zero, beleza, tranquilo? tranquilo, beleza, nível fundamental, conhecimento gerais só, porque só é conhecimento gerais, só é português e matemática, então só é 60%, e não pode zerar nenhum dos dois, beleza? Esses são requisitos eliminatórios, né? Então, ele foi aprovado, ele foi aprovado, ele foi eliminado, ele foi aprovado, aí ele vai para a segunda fase, que é classificatório, que é a maior nota, né? É o candidato que obseia a maior nota, e aí, beleza, tá, sobre o nível superior, temos a prova discursiva lá, né? Como é que é a estrutura da prova discursiva, como é que vai ser o processo de avaliação da prova discursiva? A perspectiva, adoção do tratamento do tema, um ponto, capacidade de análise, senso crítico, dois pontos, consistência no argumento, três pontos, nossa, beleza? A estrutura, respeita o gênero solicitado, que é a prova discursiva, né? Pode ser discursiva, né? Outro tipo de tipologia textual. Progressão textual e encadeamento das ideias, um ponto. Articulação das frases, meio ponto. Expressão, aí são, aqui nós temos, vale dois pontos no total. Desenho linguístico, de acordo ao nível de conhecimento. Adequação à língua adotada, proposta, que é a norma culta. domínio da norma culta, formal e emprego de expressões, de pronomes, reflexão verbal, nominal, uso de texto, modo verbal, grafia, situação. Professor Leidiane, nós chamamos professor Leidiane Matos, vamos trabalhar em cima do português também. Beleza, pessoal? A prova de redação não pode tirar zero, senão reprova. Reprova, é isso que ele está falando. Tranquilo, vamos ver. A prova, você não pode, de discursiva, ela tem, no mínimo, 20 a 30, você tem que colocar nesse eixo. Beleza, e a escala de potuação é de zero a cinco, considerando nota igual superior a cinco, para não reprovar. Prova de títulos, aí vai até dez pontos, aí nós temos pós-graduação, pós-graduação, mestrado e tal, e aí também tem até área, a pessoa que declara que trabalhou em serviço público, prestou serviço na área, essa é a prova discursiva. Beleza? Tá, critérios de desempate, isso aqui é importante. Se a pessoa ter sido igual ou superior a 60 anos, vai ser o último de descrição, quer dizer que são pessoas a mais de 60 anos, são idosos, pessoas a mais de 60 anos, então o primeiro escrito vai ser justamente o que vai, critério de desempate. se for de idade, maior de idade, tem lá embaixo, adianto, a prova discursiva vai ser critério de desempate, maior potuação, conhecimento específico, depois, maior idade, beleza? E o outro tiver maior tempo do cargo, que ele estava exercendo, beleza, pessoal? Tem os recursos, deixa eu ver, correio eletrônico, e eu acho que vai se encerrar agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver, resultado final, provimento dos cargos, aí é na entrega e documentação, nada importante no momento, e pronto, tem os anexos, a prova, a descrição, dia 8, não falei para vocês, hoje infelizmente já é de 9, mas a prova pessoal, para a aplicação da prova de pedagogo, vai ser dia 14 do 1, lembra, os dias básicos, 14 e dia 21, nível superior, e o resultado definitivo, dia 13 do 3 de 2024, marçozão, aí a gente vai saber o resultado, 21 do 1 de 2024, 14 do 1 de 2024, seja bem-vindo, estamos em dezembro, beleza, pessoal, muito bacana, muito bacana, está aqui as funções, você que quer fazer concurso público, para a área, aqui o enfermeiro, educador físico, vamos lá, está, professor de matemática, professor de informática, então beleza pessoal, está aqui, está aqui as pontuações, e a nossa nível superior, tem a língua portuguesa, a informática pesada, saúde, dependência social, e nós estamos terminando um preparatório aqui pessoal, para você que quer fazer o concurso de técnico em enfermagem, nós estamos aqui em um preparatório diferente, a pergunta que eu faço para você, no concurso público, esse concurso público, ele é, são questões, você, no concurso público, deixa eu botar aqui, contra o F, técnico, isso, está aqui, você no concurso público, você no concurso, bora dar uma conversada aqui agora, você, você no concurso público, olha o conhecimento específico aí, olha o conhecimento, tecfermagem, você, tecfermagem, não tem vago para geólogo, não tem vago, nós temos telexpect, não tem, beleza, você, tecfermagem, a Impact Fire, sua aprovação é a nossa missão, faço uma pergunta para você, no concurso público, você vai ficar lendo conteúdo? Não, vai ser questões, então, a Impact Fire, está com um pacote, de questões, com o nosso professor especialista, que é o professor, doutor M Lima, e ele está com esse preparatório, só de questões, você estudar sobre questões, e lá ele tira suas dúvidas, beleza, pessoal, vamos para cima, quero agradecer a nossa audiência, e, vamos para cima, Impact Fire, a sua aprovação é a nossa missão, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço,